Maria, Deus, sim, ensina-me a viver o meu sim Oroga por mim, que eu seja fiel até o fim Te amarei, adeus, sim, o doce, a face da terra Porque de você nasceu o Senhor, e veio morar entre vosso amor Maria, Deus, sim, ensina-me a viver o meu sim Oroga por mim, que eu seja fiel até o fim O dia eu dei também o meu sim O sim que mudou minha vida Por me dar o sim, é igual ao meu medo Afim de que Deus fossem novos e vem Maria, Deus, sim, ensina-me a viver o meu sim Oroga por mim, que eu seja fiel até o fim Ensina-me a ser fiel como o povo Prevendo o meu sim cada dia Meu moça no mundo, o ser do sinal A tua humildade, Maria Maria, Deus, sim Ensina-me a viver o meu sim Oroga por mim, que eu seja fiel até o fim Maria, Deus, sim, ensina-me a viver o meu sim Oroga por mim, que eu seja fiel até o fim Seja fiel até o fim